E aí, rapaziada, boa noite pra vocês aí, vocês que estavam atentos, acompanhando todas as mensagens aí no Facebook, nos e-mails do Emerson Brasa aí. E os deles padrinhos também. Os deles padrinhos na área, certo? Chegando na área aí, ó, aquilo que foi divulgado pra vocês essa semana aí, a novidade do momento. Banjulim, Emerson Brasa, certo? E da marca Oliver. É, fabricação Oliver, entendeu? Mas só com a seguinte, criatividade toda do Emerson Brasa. Certo, rapaziada? Olha que bonito, ó. É, ó. O Filho Ron, o Filho Ron aí, faz a pergunta aí. Não, ele não foi o Emerson que fez não, mas o Emerson foi o identificador do... E avião desse aí, tem outro, né? Aí fizemos um outro esquema aí, né? Tem um outro modelo aí, uma coisa nova pra vocês. E o diferencial, o diferencial do que eu vi, do outro banjulim desse aí, mais ou menos parecido com esse aí, é o seguinte. É que o braço desse aqui, esse cara dá uma oitava a mais, entendeu? Uma oitava a mais, né, ô Brasa? Do cabaquinho normal, né? Que legal, você que gosta de solar, então... Mas vai pra você dar um acorde, é o seguinte, no cabaquinho, vai lá, vai lá. O cara faz um Fó maior, vai, mostra o acorde. Fó maior, vai, Fó maior, vai, Fó maior. Ali é o Fó maior, Fó maior, certo? O braço vai dando o Fó maior. Fó maior. Fó maior, tá no começo. Lá maior. Lá maior, que bonito. Si maior, mais duas, o cara fez si maior. Aí é o seguinte, esse cara tá no braço, ele tá no meio. Dó maior, mais uma casinha. Dó maior, dá mais. Dó maior, vai embaixo, ó. Dó maior, mais duas casinhas. Dó maior, vai embaixo, mais duas casinhas. Dó maior, dá mais duas casinhas. Dó maior, dá embaixo na escala, entendeu? Se você for pegar um cavaquinho normal, faz aí um cavaquinho normal. Vou comparar um cavaquinho normal, que isso é uma coisa de trinete. O cara, né, dá dúvida. É, eu vou atar isso aí. Ó o Fó maior, Fó maior, da escala, certo? Fó maior, Fó maior, na escala. Beleza? Lá maior. Lá maior, certo? Vou pular aqui, duas casinhas. Fí maior, mais uma casinha. Dó maior, mais outra casinha. Outra casinha ainda tá ficando meio complicado aqui. Tá apertando ali no braço do cavaquinho, né? Beleza? Então, essa aqui é a vantagem do cavaquinho do banjo lim. Do banjo lim, banjo lim. Esse banjo preto, esse cavaquinho preto, também é vendendo uma fabricação da Oliver, também? É. Tá vendendo também, é só entrar no meu site, é www.emersonbradamusic.com.br, né, Patrino? Sim, 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 é, seu gado. Vou continuar nessa prova aqui. Esse é meu diferencial, né, é, que a sensação do momento é o cavaquinho. Todos os cavaquinhos, tem que precisar, tem que precisar, tem que precisar todos os outros produtos. Todos os cavaquinhos, é o seguinte, a escala vai ter ali onde o Patrinho mostrou o cavaquinho. Desse banjo lim, o diferencial é essa escala aumentada aí, né? É, uma escala a mais. Eu ia te falar aqui, eu tenho outras coisas, né, Mr. O Brasso? Com preta, azul e verde. Preta, azul e verde, beleza? Ele é, esse aqui é o protótipo, né? Esse aqui é o protótipo, ele é a natriz, transparente. É, de acrílico. De acrílico, isso aí. É, de acrílico vai ser mais caro pra rapaziada aí. É, é um acabamento de vermelho. Mas tem o, as cores naturais são verde, preto e azul, isso aí, Patrino? É, verde, preto e azul e vermelho, beleza? Olha o acabamento do braço, coisa mais bonita. Ó, as escala, a escala vai ser mais baixa, beleza? Olha o acabamento do final aqui, ó. Detalhinho aqui. Isso, papai, novidade, novidade, novidade. Como é que vai ser que eu comprar? Tá comprando o seguinte, é só você acessar lá, www.emersonbrasa.com.br ou emersonbrasa.com.br O Patrinho também, campeão da Estofina Fiel. É, que é o Patrinho. Camisa do Ronaldo aí, foi o campeão. Ah, na verdade, de ouro, melhor samba do ABC, do Carnaval. Não, 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 Patrinho. É, isso mesmo. Cristian Dimitros. Ô, Luiz Prêmio e desde Santiago. É isso aí, rapaziada, a gente ganhou o Samirredo lá, a escola foi campeã do nosso samba, né? É, isso mesmo, é isso mesmo. Agora é o seguinte, tá falando demais. É, rapaziada, tem a qualidade, né? Isso, tem que ver a qualidade do som, né? Isso. Isso. É isso aí, rapaziada. Olha, você acha que o som tá baixinho? É que o Patrinho não é a mão assim, o Patrinho não é a mão assim, o Patrinho não é, rapaziada. Boa, é. O Patrinho tá na Maceióra. O Patrinho tá na Maceióra. Agora pode mexer a mão, mas vem que é a mão do Lula. Isso. Aí você pode mexer a mão, que tá mais alto, né, hein? Vem com o velho, vem, rapaziada. Beleza, cura. O legal é o seguinte, que ele é levinho, dá pra você até meter um lingado. É isso aí. É, rapaziada. É você que tá comprando desse aí, você pode comprar parcelado em até 12 vezes, olha no meu site lá. Até 12 vezes, que legal, hein, vai roubar, cara. Só não compra hoje quem não quer, né, Patrinho? Então, isso aqui como é novidade, vai ter alguma promoção nele, tá bolando alguma coisa. Tem a promoção, tem uma esqueminha, tem esqueminha, vamos, um brinde, tem um brinde lá. Um brinde, um brinde. Rapaziada, cobrir esse aqui, vai ganhar duas apostilhas grátis, então. Olha, que legal, tem umas duas apostilhas grátis aí. Rapaziada, tá prendendo? Tá prendendo mesmo. Tem um pouquinho aqui pra desenhar esse aí, ó. Que bonito, que bonito, que bonito. Dá um zero bala. Pra rapaziada que tá comprando aí o banco. Esse é o banco, minha sensação do momento. Valeu, parceiro, tamo junto. Valeu.